Olá galera que acompanha o canal e podcast Quer Que Eu Rezenhe, aqui é o Daniel, hoje de volta com a sessão Top Top, para destacar aqui os meus álbuns preferidos de 1981, com ênfase, é claro, nos cinco primeiros colocados, né? Quem me acompanha aqui sabe que geralmente eu dou um destaque maior para os cinco primeiros colocados, mas sempre faço outras cinco menções honrosas. Acontece que, para ser sincero, como não se deve ser, como diria o Gessinger, né? 1981 não é dos meus anos preferidos na música. Tem alguns ótimos álbuns aqui que eu vou destacar, mas não tem álbuns, assim, numa quantidade muito grande e tal, é claro que dentro do que eu conheço, né? Admitindo aqui minha ignorância, e inclusive desde já pedindo para vocês colocarem aqui nos comentários quais são seus álbuns preferidos de 1981, às vezes tem algum que eu não conheça ou que tenha passado batido para mim, e que poderia estar aqui nesse top, né? Mas o fato é que, dentro do que eu conheço até o dia de hoje, eu não consegui completar um Top 10 de 1981, ficou aí um Top 8. Então eu vou citar aqui três, fazer três menções honrosas, que seria do oitavo ao sexto lugar, e depois destacar o meu Top 5. Então, sem mais do em longas, em oitavo lugar, Pleasant Dreams, do Ramones. O Pleasant Dreams é um álbum que eu vi muito numa determinada época, assim, já gostei até mais dele do que gosto atualmente, e se eu tivesse que destacar uma música desse álbum, seria a faixa KKK, Took My Baby Away, que acabou virando até um clássico dos Ramones, né? Então, esse aqui seria meu oitavo álbum preferido de 1981. Em sétimo lugar, a estreia do New Order, o álbum Movement. Também já gostei mais dele do que gosto atualmente, mas considero que foi uma estreia muito interessante, ainda muito calcada ali no som do Joy Division, né? Ainda não é o New Order pop e dance, né? E dance de meados aí da década. Mas é um registro bacana, que vale a pena ser ouvido. E destaco aqui a faixa de abertura, Dreams Never End, uma faixa super triste, assim, cantada, salvo engano, pelo excelente Peter Hook, né? Ex-baixista do New Order, membro fundador tanto do Joy Division quanto do New Order. Infelizmente, saiu do New Order em 2006, salvo engano. Em sexto lugar, destaco o álbum, se não me engano, também um álbum de estreia, Business As Usual, do Man At Work. O Man At Work acabou gerando grandes hits, né? E a gente sempre vira e mexe, escuta aí o Man At Work nas FM's da vida. E aqui tem dois dos seus maiores hits, né? Que são os meus dois destaques do álbum, Who Can It Be Now? E aquela que acabou virando um hino extra-oficial da Austrália, né? A banda australiana, que é a Down Under. Então, eu destaco aqui os dois hits, dois singles aqui desse álbum. Entrando agora no top 5, propriamente, Pra vocês verem como que 1981 não é um dos meus anos, assim, preferidos na música, eu só vou ter os vinis aqui do terceiro lugar, do terceiro ao primeiro lugar. De qualquer forma, em quinto lugar aqui eu destaco o álbum Tattoo You, dos Rolling Stones. A estreia aqui dos Stones, né? Na década de 80. E tem uma capa icônica, né? E daqui eu destaco, acredito que tenha sido os dois singles, ou os dois principais singles do álbum, né? Start Me Up, que acabou virando um grande clássico da banda, né? E a bela Waiting On A Friend, que também tocou nas rádios aí e tal. É uma música muito bonita também. Em quarto lugar, destaco, For Those About Rock, do ICDC. Acho que tem o subtítulo de We Salute, né? Pelo menos a música, For Those About Rock, We Salute. Mas o álbum, na capa, pelo menos só tem escrito For Those About Rock. Então, pra galera do rock, né? O ICDC aqui tinha uma missão quase impossível, né? Que era lançar um álbum à altura, ou, quiçá, melhor do que seu antecessor, que foi simplesmente o Back in Black. Quem acompanhou aqui a lista de 1980 foi o primeiro colocado. E, como era imaginável, eles não conseguiram, né? Não passaram nem perto. Mas também não fizeram feio. Consideram um bom álbum. Nada de excepcional, mas um bom álbum. E as faixas que eu destaco aqui, a homônima For Those About Rock, né? Virou um dos maiores clássicos do ICDC. Acho que é a única faixa clássica desse álbum, né? For Those About Rock. Mas eu destaco outras duas que não, até onde eu saiba, não fizeram grande sucesso. Pelo contrário. Mas são faixas que eu gosto, que é a Let's Get It Up e a Breaking The Rules. Provavelmente são lá dos B e I da discografia do ICDC. Mas acho que, juntamente com a For Those About Rock, trazem esse álbum aqui pra medalha, quase medalha, né? Quarto lugar aqui, quase entrou no pódio de 1981. Agora sim, abrindo o pódio, propriamente dito. Em terceiro lugar, Caetano Veloso. Caetano que lançou álbuns, bons álbuns, né? Álbuns interessantes aí na primeira metade dos anos 80. E esse é um deles, Outras Palavras. Tem uma capa aqui meio metalizada, né? Não sei se daí vocês vão conseguir perceber esse efeito. A contracapa também é bem bonita aqui. Parece a pena de um pavão, alguma coisa assim. Além da faixa homônima, né? Que foi talvez o maior sucesso do álbum. Eu destaco outras três músicas, assim. Pra mim são até as melhores do álbum. Que são a belíssima Lua Estrela. Que não é uma música do Caetano, né? Do Vinícius Cantuário. Mas o Caetano faz uma interpretação linda aqui. Um dos maiores sucessos do Caetano, né? Toca bastante aí nas rádios até hoje. Uma música que mexe muito comigo, assim. Me traz sentimentos nostálgicos, amorosos. Às vezes é melhor eu parar por aqui. Enfim. Eu acho que todo mundo conhece Lua Estrela. E outro sucesso do álbum também foi... Um sucesso menor, né? Em termos de repercussão. Mas também foi um sucesso. Raptimi Camaleoa, né? Alguns dizem que o Caetano fez essa música pra Regina Caser. Eu não sei se procede. Uma música muito bacana também. Tem um baixo bem marcante ali. Gosto muito também. Mas a faixa que eu quero mais destacar aqui. Não é exatamente a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. Acredito que seja Lua Estrela. Mas é porque é uma faixa que... Eu já conheci esse álbum de anos atrás. E eu fui reescutá-lo ano passado. Há quase um ano atrás. E só aí essa faixa bateu pra mim. Eu tô me referindo à faixa NU com Minha Música. Uma faixa belíssima. Que depois eu descobri que foi regravada pelo Neymato Grosso. Pelo Rodrigo Amarante. Devendra Banhart. E Marisa Monte, o trio, né? Gravou o Devendra Banhart. Que é um grande fã do Caetano Veloso. Fanático com Caetano Veloso. E os três regravaram essa faixa, né? Mas pra mim é a original. Com Caetano é insuperável. Uma música muito bonita. Uma letra bacana. Uma melodia... Bonita. Tem um ar introspectivo. E ao mesmo tempo algumas mensagens que eu acho legais, né? Que é uma frase aqui que eu quero destacar. Que eu acho que cabe muito bem pra esse momento do Brasil, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui dia 12 de janeiro, né? Então, na semana ainda dos atentados aí, né? Do golpe de estado aqui. Na tentativa, né? Fracassada, felizmente, de golpe de estado. Que houve no domingo, né? Aquele grupo de golpistas. Canalhas lá destruíram o STF, o Congresso, né? Parte do Congresso e o Palácio do Planalto. E tem uma frase aqui que eu acho que vem bem a calhar, assim, né? O Caetano, quase sempre muito atual, né? Que é uma frase da música que diz Vejo uma trilha clara pro meu Brasil, apesar da dor. Eu acho que nos serve aí nesse momento, né? Mas a frase que eu mais gosto da música É a última frase da música Que ele diz Coragem grande é poder dizer sim. Vou até que tocar aqui esse finalzinho Que eu acho linda, linda a frase Coragem grande é poder dizer sim Caetano aqui Nos brindando, né? Com a sua genialidade, sua poesia. Bom Em segundo lugar Medalha de Prata Tá aqui Não vou entrar em detalhes Porque tem resenha sobre ele no canal Faith Do The Cure Eu vou deixar aqui o card Pra quem não acompanhou Que quiser Ver ou rever, né? Resenha eu e Breno fizemos aqui Um clássico aí do pós-punk Um álbum de transição É... Ou de consolidação, né? De uma nova fase do The Cure As faixas que eu destaco aqui Na resenha eu falo em mais detalhes É a Primary Que eu acho que foi o único hit Entre aspas Desse álbum É... All Cats Are Grey E The Funeral Party Só o Cure mesmo, né? Pra fazer uma música Com o nome desse É... Dectory and Morality Do OMD Ou Orchestral Maneuvers in the Dark Manobras Orquestradas no escuro Alguma coisa assim, né? Aqui no Brasil conhecido E acho que no mundo de um modo geral Apenas como OMD É... É outro álbum também Que eu não vou entrar muito em detalhes Porque eu pretendo resenhá-lo em breve Inclusive junto com Com meu amigo Breno Mendonça Que conhece esse álbum Acredito que até melhor do que eu Pra mim é simplesmente O melhor álbum do synthpop, né? O synthpop aí O pop feito com sintetizadores É... Bandas como The Patch Mode É... Patch of Boys É... O próprio OMD É... Duranduram Tem vários expoentes aí do synthpop, né? Pra mim de todos os álbuns do synthpop Que eu conheço, evidentemente Esse é o melhor É... As faixas que eu destaco aqui São a faixa de abertura The New Stone Age É... A última faixa Que se chama, inclusive The Beginning And The End E, sobretudo A terceira faixa Que é uma das músicas mais bonitas Já feitas Na minha humilde opinião E há de ganhar aqui O... O quadro Guarda Essa Canção Que é a faixa Souvenir Se eu não me engano Tocou até Em novela global Aqui no Brasil Na época Na época Ou meados aí Dos anos 80 Uma faixa lindíssima Assim que... Esse álbum Me marcou muito É... Há uns 10 anos atrás Assim 10, 11 anos atrás Eu escutei muito Esse álbum Na época Eu conheci Se eu não me engano Por causa do livro Né? Esse álbum Tá no livro Mil e um discos Para ouvir Antes de morrer E foi uma ótima descoberta Que veio através do livro A banda Acho que eu já conhecia Alguma coisa até Através do Breno Mas... Se eu não me engano Esse álbum Conheci através do livro Né? Mas... Aguardem Que em breve Vai ter uma resenha Só sobre Essa maravilha aqui Então é isso Muito obrigado Pela audiência Pela paciência Tudo de bom pra vocês Tchau 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 Tchau